Ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Agradeço aqui as presenças do deputado Dalmo Ribeiro, que se encontra nesse plenário, e também, remotamente, a presença do deputado Braulio Brás, do deputado José Reis, do deputado Mauro Tramonte, que participam de forma remota da reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 369 de 2015, de segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri, o imóvel que especifica. Autor, deputado Fred Costa. A relatoria será minha e passo, nesse instante, a fazer a leitura do parecer para o segundo turno do projeto de lei número 369 de 2015. De autoria do deputado Fred Costa e desarquivado a requerimento do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. Aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, segue anexa a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Durante a tramitação da proposição no primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça, embora não tenha encontrado óbvices de natureza jurídico-constitucional, apresentou o substitutivo número 1 para corrigir a descrição do imóvel, modificar o teor da cláusula de destinação, em atenção ao esclarecimento prestado pelo município de Cajuri e adequar a redação da proposição à técnica legislativa. O projeto recebeu ainda manifestações favoráveis da Prefeitura Municipal de Cajuri e da Secretaria de Estado da Fazenda. Nesse contexto, mantemos o nosso entendimento, já emitido no primeiro turno, de que a proposição, além de atender aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e, portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 369 de 2015, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. é o parecer. Indago em discussão o parecer, não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão em votação o parecer pelo processo nominal. Indago ao deputado Dalmo Ribeiro, como vota? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Deputado Braulio Brás, remotamente, por gentileza, como vota, solicito que abra o microfone. Isso, deputado Braulio. Presidente, eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Braulio Brás. Deputado Zé Reis, de igual modo, como vota? Deputado Zé Reis, vota sim, deputado presidente Cássio. Muito obrigado, deputado Zé Reis, diretamente do Norte. Eu também voto pela aprovação. Então, aprovado por unanimidade o parecer para o projeto de lei nº 369, de 2015. Passamos agora ao projeto de lei nº 648, de 2019, também de segundo turno, que institui o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Flores e Plantas Ornamentais, denominado Flores para Brumadinho e da Outras Providências. Autoria, deputado Coronel Henrique. O relator também será este presidente que, ora, conduz a reunião. Passo agora a emitir o meu parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 648, de 2019. De autoria do deputado Coronel Henrique, o projeto de lei em epígrafe institui o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Flores e Plantas Ornamentais, denominado Flores para Brumadinho e da Outras Providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça e retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. Em observância ao parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido que faz parte deste parecer. O Polo tem por objetivo incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o consumo de flores e de plantas ornamentais nos municípios que o integram, com vistas a promover o desenvolvimento econômico e a geração de empregos. Durante a tramitação no primeiro turno, foram sanadas impropriedades no projeto por meio de emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, que deu nova redação ao artigo 3º, ao estabelecer diretrizes para a ação estatal, de modo a preservar o princípio constitucional da separação dos poderes. Nesse contexto, mantemos o nosso posicionamento, já exarado no primeiro turno, de que o projeto em tela atende aos requisitos estabelecidos pela legislação vigente sobre finanças públicas e não gera despesa aos cofres públicos. Por esse motivo, não vislumbramos óbvice a aprovação da matéria em segundo turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei nº 648, de 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer. Em discussão ao parecer, não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Passamos agora para a votação do parecer pelo processo nominal. Passo agora a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro para emitir o seu voto. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Deputado Braulio Brás. Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Projeto de lei nº 648, de 2019. Muito obrigado, caro deputado Braulio Brás. Deputado Zé Reis, como vota? Acompanhe o relatório, senhor presidente, deputado Castro. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Esse presidente também vota pela aprovação. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei nº 905, de 2019, também de segundo turno, que estabelece diretrizes para investimento em infraestrutura em regiões afetadas pelas concessões públicas para exploração de rodovias no Estado. Autor, deputado Zé Reis, que se faz presente remotamente. Distribua a relatoria aqui para o deputado Dalmo Ribeiro e indago se está em condições de emitir o parecer. Estou em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro, para emitir o parecer. Muito obrigado. De autoria do ilustre deputado Zé Reis, o projeto de lei em PICV estabelece diretrizes para investimento de infraestrutura em regiões afetadas pelas concessões públicas para exploração de rodovias. Durante a tramitação do primeiro turno, foram sanadas e impropriedades no projeto, dos quais destacamos a veiculação indevida por iniciativa parlamentar de receitas aferidas pelo Estado, o avanço à esfera legislativa de competência do Poder Executivo e a alocação de recursos fora da lei orçamentária. Nesse contexto, mantemos nosso posicionamento, já manifestado a primeiro turno, de que o projeto de lei atende os requisitos estabelecidos pela legislação vigente sobre finanças públicas, em especial prevista a lei complementar nº 101 de 2000. Por esse motivo, não vislumbramos óbvio para a aprovação em segundo turno. Diante do exposto, estamos omitindo pela aprovação em segundo turno com a aprovação do projeto da redação do vencido. Este é o nosso parecer. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer do projeto de lei nº 905 de 2019, de autoria do deputado Zé Reis. Passamos para o processo de votação. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Como vota o deputado Braulio Brás? Nem o PSD ajudou, nem o PP... Senhor presidente, é o projeto de lei do Zé Reis, 907 de 2019? Isso. Eu voto sim, senhor presidente. Em homenagem ao amigo Zé Reis, está na tela aí. Está de barba agora. Está igual o Lula, hein? Muito obrigado, deputado Braulio Brás. Como vota o deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis, vota sim e parabenizo pelo relatório. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Zé Reis. Este presidente também vota pela aprovação, aprovado por unanimidade, projeto de lei nº 905, barra 2019, de segundo turno. Passamos agora para a apreciação do projeto de lei nº 3.578, de 2016, em primeiro turno, que dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. Autores, deputado Antônio Carlos Arantes e deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relator, deputado Fernando Pacheco. De modo excepcional, considerando que o deputado Fernando Pacheco está hospitalizado, eu passarei agora a fazer a leitura do parecer do deputado Fernando Pacheco, que deixou pronto para encaminhamento. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.578, de 2016, de autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para que sobre ela emitissem parecer. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma apresentada. Posteriormente, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ao analisar o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Por fim, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, concluiu pela aprovação da proposição, na forma do substitutivo apresentado, pela comissão que a antecedeu. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do Regimento Interno. O projeto de lei em análise pretende instituir a política estadual do estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. Em síntese, a proposição define os objetivos da política, assim como as medidas a serem adotadas pelo Estado, de forma a incentivar as iniciativas públicas e privadas voltadas a esse segmento. Além disso, estabelece um regime tributário diferenciado para as startups, em criação ou em fase de consolidação, e dá ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, BDMG, a atribuição de abrir linhas de crédito específicas para fomentá-las. Por fim, o projeto cria no Estado um núcleo denominado Observatório das Startups, o qual terá a função de dar suporte técnico e operacional aos novos empreendedores e aos que estejam em fase de consolidação. Na justificação da matéria, os autores destacam que o número de startups no Brasil cresceu 18,5% em seis meses, cenário em que Minas Gerais é o segundo maior Estado, com mais de 350 delas. Elas apontam que essas empresas nascem e crescem em um ambiente de total incerteza e que, no período inicial de maior fragilidade do negócio, é preciso dar-lhes mais atenção. Nesse contexto, os autores frisam que o projeto de lei busca fixar diretrizes de políticas públicas estaduais que possam dar apoio e segurança às startups mineiras, principalmente na fase inicial de constituição e consolidação de suas atividades. A Comissão de Constituição e Justiça verificou que a matéria insere-se no domínio da competência legislativa estadual por força do artigo 24, parágrafo 9 da Constituição da República, já que dispõe sobre política de estímulo ao desenvolvimento de empreendimentos com atuação na área de tecnologia e inovação. Uma vez que não há óbvios à tramitação legislativa, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia considerou a proposição meritória e destacou que esta Casa realizou, entre julho e novembro de 2016, o Fórum Técnico Startup em Minas, a construção de uma nova política pública que resultou no relatório de eventos institucionais número 4 de 2017, o qual teve parecer pela aprovação. Dentre seus pontos principais, o relatório sugeriu o envio de requerimentos a diversos órgãos estaduais e federais com o objetivo de se criar uma política efetiva de apoio e estímulo às startups e à inclusão de algumas propostas no texto do projeto de lei em análise. Contudo, a Comissão verificou algumas impropriedades que inviabilizariam sua aprovação na forma original, quais sejam vinculação de 5% dos recursos da Fapemiga em projetos de pesquisa e concessão de bolsas aplicadas em ações que envolvam startups. Previsão de realização de atividades extracurriculares nas escolas de educação básica com vista a estimular a atividade empreendedora. Ampliação do tempo dedicado pelos docentes de universidades estaduais a projetos de pesquisa e extensão. Criação de linhas de crédito e regime tributário diferenciado para startups. Além da redução das alíquotas do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações, ICMS, para aquisição de insumos, materiais, equipamentos e aparelhagem importados. Assim, com o objetivo de sanar os problemas detectados e incorporar as sugestões apresentadas no fórum técnico mencionado, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, por considerar o tema em análise complexa, primeiramente fez um breve relato do fórum técnico Startups em Minas, a construção de uma nova política pública. Posteriormente, frisou que, além das questões gerais do ambiente de negócio brasileiro, há situações específicas relativas às startups, que demandam um tratamento diferenciado, a exemplo da dificuldade e do custo de importação de equipamentos eletrônicos e das restrições para obtenção de crédito bancário, que retiram vantagem competitiva de mercado desse segmento. A Comissão considerou o substitutivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia bastante proveitoso, pois, além de sanar as propriedades técnicas do projeto original, o novo texto traz aperfeiçoamento à conceituação de startup, apresenta diretrizes para a promoção de seu desenvolvimento que são compatíveis não apenas com o texto original, mas também com o que foi aprendido durante o fórum técnico, estabelece medidas a serem buscadas para a promoção dessas empresas sem conflitar com o princípio da separação dos poderes ou com a lei de responsabilidade fiscal e prevê a cooperação com os municípios para a simplificação de procedimentos administrativos e de zoneamento urbano, considerando que esses foram apontados no evento como um dos maiores empecilhos às atividades dessas empresas. Isso posto, a Comissão de Desenvolvimento Econômico opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o escopo desta comissão cumpre destacar que o texto original continha diversas impropriedades técnicas, dentre as quais a renúncia de receita tributária sem elencar requisitos compensatórios conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que já foram devidamente apontadas pelas comissões precedentes e sanadas pelo substitutivo número 1. No entanto, depois de intensas conversas e negociações com o setor das startups, inclusive participando de eventos e fóruns de debate, além de dialogar com o Governo Estadual e com vistas a dar mais conteúdo à proposição, apresentamos o substitutivo número 2. Das alterações promovidas, destacamos a delimitação do conceito de startups, bem como as diretrizes para a promoção de seu desenvolvimento e os objetivos a serem seguidos pelo Estado na contratação e fomento dessas empresas. Sendo assim, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.578 de 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Esse é o parecer do deputado Fernando Pacheco, que, repito, se encontra hospitalizado e solicitou que fizéssemos a leitura do seu parecer. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer pelo processo nominal, como vota o deputado Dalmo Ribeiro? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Deputado Braulio Brás, como vota? É o projeto do deputado Dalmo Ribeiro, não é, presidente? Exatamente. Eu voto sim, em homenagem a esse nosso ilustre parlamentar. Muito obrigado, caro deputado Braulio Brás. Como vota, deputado Zé Reis? Voto sim, deputado. Presidente, deputado Castro. Muito obrigado, caro deputado Zé Reis. Este presidente também vota pela aprovação do parecer, sendo assim, aprovado por unanimidade o parecer. Declaração de voto, senhor presidente. Para declaração de voto, o deputado Dalmo Ribeiro. Bem rapidamente, caríssimo presidente, agradeço muito vossa excelência por ceder a leitura do parecer apresentado pelo deputado Fernando Pacheco, a quem desejamos breve restabelecimento. Em primeiro lugar, quero também agradecer os caríssimos amigos, deputado Braulio Brás, deputado Zé Reis, que também votaram favoravelmente a essa proposição. Quero, em meu nome, como também do deputado Antônio Carlos Arantes, agradecer este momento importante e essa Sembai está dando um passo para este projeto. Este projeto, sem dúvida alguma, representa o que há de mais moderno dentro da legislação. Quando iniciamos essa proposição, em 2016, sem dúvida alguma, estavam abrindo uma grande cortina para o desenvolvimento do empreendedorismo. Quatro anos trabalhamos incansavelmente. O projeto mereceu um debate amplo nesta casa. Participamos aí de uma rodada de negociações, visitando todas as regiões do Estado e constituindo aqui um fórum técnico para buscar trazer informações de todos os ambientes de negócio, do empreendedorismo, dos comerciantes, das indústrias, todos. E, particularmente, teve uma participação do governo estadual, da FIENG, e de todos que puderam trazer, neste momento, para o enriquecimento dessa proposta. Quero agradecer muito a V. Exª em meu nome e do deputado Antônio Carlos Arantes e dizer que, depois de quatro anos, estamos vendo que, com certeza, essa proposição, Minas oferecerá uma legislação muito adequada. Temos também na Câmara Federal o projeto de lei complementar dos 249 de 2020, que determina um marco regulatório das startups. Mas Minas sai na frente. Quero agradecer ao presidente Agostinho Patrus, que, com certeza, juntamente com V. Exª, poderemos colocar em pauta, ainda em plenário, depois de todas as vencidas comissões, para sua sanção. Oferecemos segurança jurídica aos nossos empreendimentos, dando oportunidade para ambientes de negócios particulares, jurídicos, e, particularmente, na área governamental. Estamos aguardando há muito tempo essa legislação. E, agora, mais do que nunca, agradeço vossas excelências, o ilustre deputado presidente Cásso Soares, que procedeu à leitura do parecer, agradecendo também o deputado Fernando Pacheco. Agradeço todos aqueles que puderam trabalhar também conosco para a elaboração desse parecer brilhante, um parecer que veio resgatar todo o trabalho que foi feito durante quatro anos. e tenho certeza que será uma legislação aperfeiçoada, uma legislação pronta e muito moderna para oferecer a Minas e ao Brasil. Muito obrigado. A vossa excelência. Muito obrigado também, deputado Dalmo Ribeiro. Momento em que parabenizo, vossa excelência, pela coautoria do projeto de lei número 3.578, em parceria com o deputado Antônio Carlos Arantes, que tiveram essa brilhante ideia de poder trazer a essa casa projeto de lei de tamanho e relevância em que fomenta a criação de startups, que é o caminho do nosso desenvolvimento econômico, social, financeiro, enfim. Minas Gerais tem já um destaque nessa área e com esse projeto de lei de tamanho e relevância, as startups ficarão ainda mais fortalecidas para poderem ter seu desenvolvimento no Estado. Parabéns, deputado Dalmo Ribeiro. Agora, em apreciação, projeto de lei número 554 de 2019, que dispõe sobre o congelamento das tarifas dos pedágios de concessionárias e permissionárias que estiverem com as obras de melhoramento das vias atrasadas. Autoria, deputado Cleitinho Azevedo, relatoria, deputado Fernando Pacheco, que, de igual modo, por estar hospitalizado, solicitou que fizéssemos a leitura do parecer. Sendo assim, eu indago ao deputado Dalmo Ribeiro se é possível fazer a leitura do parecer do deputado Fernando Pacheco referente ao projeto de lei número 554 de 2019. Perfeitamente, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro. De autoria, deputado Cleitinho Azevedo, o projeto de lei empíquia dispõe sobre o congelamento das tarifas de pedágio cobradas nas vias administradas por concessionárias e permissionárias nas quais obras de melhoramento estejam em atraso. A proposição estuda o tempo objetivo e vedar o aumento das tarifas nos pedágios e por trechos de vias públicas estaduais administradas por concessionárias e permissionárias nas quais as obras de melhoramento estiverem atrasadas conforme o cronograma estipulado em instrumento contratual. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição consiste em medida que coaduma com o interesse público e de vai ao encontro dos interesses particulares diretamente afetados por cobranças desarradoadas e indevida contraprestação por parte das concessionárias e permissionárias. Contudo, a Comissão apresentou o substitutivo número 1 no intuito de atender o princípio de consolidação das leis, melhorar a técnica legislativa e conferir maior segurança aos contratos em vigor em termos de manutenção no equilíbrio econômico e financeiro. No tocante no mérito, a Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas entendeu que a iniciativa é benéfica, pois incentiva o comportamento adequado das empresas concessionárias de rodovias com intuito de fiel cumprimento dos contratos e que diretamente contribui para a melhoria das condições e das rodovias do Estado. Nesse sentido, concordou com os aprimoramentos da Comissão Jurídica e opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 por ela apresentada. Naquilo que se compete a essa Comissão analisar, cumpre analisar, considerar que em relação a contratos futuros, a proposição não cria novas despesas, uma vez que a modelagem de tais documentos e, portanto, o cálculo de definição de remuneração contratual e do equilíbrio econômico e financeiro já deverá levar em consideração o novo critério ora proposto. No entanto, em relação aos contratos hoje vigentes, a aplicação da nova regra ensejaria ajustes de seu equilíbrio econômico e financeiro, pois, quando a celebração desses instrumentos, o critério proposto não foi levado em consideração ou processo de precipitação a serviço. Nesses casos, tratar-se-ia de alteração unilateral contrato pela administração pública, o qual chegaria o poder concedente ao restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro inicial por força do parágrafo 4º, artigo 9º da Lei Federal 899, de 3 de fevereiro de 1985. Não obstante o potencial de criação de despesas em relação aos contratos vigentes, cabe observar que o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, ao mesmo tempo que garante a recomposição do equilíbrio econômico e financeiro, resguarda expressamente a competência do poder concedente para decidir sobre a conveniência e oportunidade de aplicação da nova norma aos contratos já vigentes a partir de uma avaliação do impacto orçamentário da medida. Desta maneira, na forma daquele substitutivo, a proposição não obriga o poder concedente a assumir qualquer despesa adicional, tendo em vista que ele foi plenamente reservada a competência para aplicar ou não a norma nos casos em que tal medida possa ensejar aumento de despesas. Por fim, constata-se que a proposição é passiva de aprimoramento no sentido de deixar mais clara a necessidade de observância da disponibilidade orçamentária e financeira nos casos em que o poder concedente decida aplicar a norma a contratos já vigentes, bem como a incluir a necessidade de avaliação periódica da situação das obras atrasadas com vistas a verificar a continuidade ou não dos atrasos que ensejaram a aplicação da lei. É necessário ainda restringir a aplicabilidade da vedação para ela executar tanto a recomposição infracionária contra atual quanto a ocorrência de fato superveniente ou não de sua responsabilidade exclusiva da concessionária ou permissionária. Por consolidar as votações estamos propondo o substitutivo número 2 que faz parte integrante de nosso parecer. Esse é o nosso parecer opinando assim pela sua procedência. Muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro. Em discussão o parecer ao projeto de lei número 554 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo com relatoria do deputado Fernando Pacheco. Não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão passamos agora a fase de votação do parecer pelo processo nominal. Como vota deputado Dalmo Ribeiro o parecer do projeto de lei número 554 de 2019. Voto sim senhor presidente. Muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro. Como vota deputado Zé Reis. Deputado Zé Reis vota sim presidente de acordo com o relator. Muito obrigado deputado Zé Reis. Como vota deputado Braulio Brás o parecer do projeto de lei número 554 do projeto 554 de 2019 eu voto sim presidente. Este presidente também vota pela aprovação. Muito obrigado aos deputados que votaram. Aprovado por unanimidade o parecer ao projeto de lei número 554 de 2019. Esta presidência retira de pauta o projeto de lei número 2142 de 2020 por falta de pressupostos regimentais. passa a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência irá submeter à votação os requerimentos de números 6.751 6.755 a 6.780 6.782 a 6.787 6.789 a 6.798 6.800 e 6.801 6.803 6.805 6.806 6.809 a 6.812 6.814 6.816 a 6.825 6.827 a 6.847 6.849 6.851 a 6.881 6.883 6.884 6.886 a 6.904 6.906 a 6.912 e 6.915 a 6.925 todos de 2020 de autoria da comissão de participação popular em votação os requerimentos pelo processo nominal em bloco passo a palavra para emitir o seu voto deputado Dalmo Ribeiro voto sim senhor presidente muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro deputado Braulio Brás como vota os requerimentos eu voto a favor dos requerimentos presidente voto sim muito obrigado deputado Braulio Brás deputado Zé Reis como vota voto sim senhor presidente todos os requerimentos muito obrigado também deputado Zé Reis este presidente também vota pela aprovação então está estão aprovados os requerimentos ora apresentados por unanimidade passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento de comissão número 7.810 de 2020 de autoria da deputada Beatriz Serqueira presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 parágrafo 5º do regimento interno seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei número 2150 de 2020 de autoria do governador do estado que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 22 da constituição do estado a comissão recebe o requerimento e como é praxe colocará sua votação na próxima reunião com a palavra deputado José Reis por gentileza seu presidente deputado Cássio a quem agradeço e parabenizo pela condução dos trabalhos da mesma forma o amigo deputado Braulio Brás e o companheiro presidente da CCJ deputado Dalma a satisfação que eu queria apenas destacar pontuar o meu agradecimento e a minha satisfação ao projeto ao PL número 905 essas excelências projeto esse que trará um arco para as concessões no estado de Minas Gerais nós do norte de Minas estamos vivendo uma experiência exitosa da 135 apesar que a ECO a 135 deixa a desejar no seu trabalho de expansão mas o fato é que tirou um encargo do estado o que é muito bom entretanto nós estamos vendo outras regiões que passará pela mesma arcurra que nós estamos vivendo hoje na 135 que interliga todo o norte de Minas ou seja o dinheiro do aporte da concessão do calção vem para os cofres do estado e esses recursos simplesmente desaparecem a região por si só paga-se o pedágio o nosso diga-se de passagem o mais caro do Brasil não estamos aqui falando do valor do pedágio mas estamos falando da contrapartida da existência desse pedágio e SPL vem trazer esse marco esse divisor de águas inclusive para as novas concessões como é o caso que terá Itapar Itaperserica a Lagoa da Prata também da mesma forma na MG 424 a MG 010 MG 424 também tem a proposta de concessão em ouro preto da mesma forma São João do Rei da mesma forma a concessão de Pouso Alegre Itajubá de Varginha Furnas enfim outras concessões Triângulo Mineiro o fato que chega a uma monta de 7 bilhões de reais e esse projeto vai permitir que a ferida gerada com a concessão na região de Pouso Alegre que esse recurso seja aplicado na região de Pouso Alegre e o que acontece hoje é o contrário uma concessão de Pouso Alegre o recurso vai para o Caixa Único e vai pintar meio fio lá no norte de Minas ou seja não justifica então esse projeto o PL 905 ele vem para para gerar essa política igualitária essa política efetivamente social essa política que de fato vem o ônus mas a sociedade vê o bônus não é só o ônus então vem dessa forma de equilibrar essas concessões no tocante ao investimento por parte da outorga que o Estado receberá e aplica em outra região outra finalidade sabemos da boa intenção do governador Zema mas sabemos também da intenção do que foi o secretário Marco Aurélio do que o Fernando Macato e nós como parlamentares nós como parlamento precisamos posicionar nesse dinheiro que vai para o Caixa Único e desaparece muitas vezes vira custeio vira pagamento de folha e nós lá na ponta na sociedade muitas vezes perdemos o argumento para o cidadão por que aquela concessão veio por que aquela concessão está acontecendo porque a caixa de verdura está mais cara e a rua continua mais buracada aquela interligação da cidade continua sem fazer então por isso eu quero aqui parabenizá-los vocês com um olhar clínico e reiterar meu pedido que lá no plenário possamos juntos fazer o coro da votação em conjunto desse PL muito obrigado deputado Cássio muito obrigado deputado Braulio Brás muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro um forte abraço e muito obrigado parabéns pela condução e pelos trabalhos eu que agradeço deputado Zé Reis mais uma vez pela disponibilidade de poder contribuir com a população mineira especialmente a população do norte de Minas pelo trabalho aguerrido planejado e sempre disposto a colaborar com a nossa população passo agora a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado senhor presidente data máxima vênia senhor presidente eu gostaria de usar desse espaço aproveitando que está conosco também o nosso querido deputado Braulio Brás para prestar-lhe uma grande homenagem homenagem da nossa assembleia legislativa ao seu querido pai prefeito Zé Braz quero dizer caríssimo Braulio que Minas Gerais o Brasil todo feliz com o retorno de seu Zé Braz ao executivo o homem honrado empresário de sucesso que já governou a sua querida Muriaé volta mais uma vez nesse momento tão importante para nós dos homens honrados dignos e acima de tudo de grandes gestores para voltar a servir a sua querida terra de seus quartéis de vida ávido saúde disposição inteligência com 93 anos assume esse grande momento da sua vida que para nós mineiros e mineiras é acima de tudo muito gratificante então quero aproveitar nesse momento iria fazer essa homenagem na assembleia legislativa como fiz há anos para homenagear o grupo líder quando o seu Zé com a sua esposa o Braulio toda a família que esteve mas hoje aproveitando o nosso querido amigo Braulio filho do nosso dileto prefeito Zé Braz para oferecer essa nossa homenagem desejando com certeza um mandato profícuo tão profícuo quanto foram os outros na sua decisão forte de governar o seu município então para nós é um exemplo para Minas e para o Brasil hoje a vida exemplar desse nosso prefeito que sem dúvida alguma nos dá muito orgulho nos enge de satisfação na pessoa do meu nosso dileto amigo deputado Braulio quero que cumprimente o seu amado pai sua amada mãe o nosso suprente senador deputado Renzo Brás toda a família dizer que estamos muito felizes com a sua eleição tão aguardada tão esperada por toda a população que Deus abençoe dê muita força ao nosso querido prefeito que com certeza fará tudo como fez novamente com a sua disposição com o seu caráter com o seu honradez com a sua dignidade e com a sua história de vida que vai ficar registrada mais uma vez nos anais de Minas Gerais e do Brasil um abraço a todos muito obrigado presidente eu que agradeço mais uma vez pela participação brilhante sempre nosso dileto amigo companheiro e um dos deputados mais atuantes dessa casa deputado Dalmo Ribeiro e agradeço a participação dos demais parlamentares nessa reunião de apreciação de pareceres de projetos de lei de requerimentos enfim muito obrigado deputado Zé Reis deputado Braulio Brás deputado Dalmo Ribeiro de maneira muito responsável estão cumprindo com a sua responsabilidade de atuar na comissão de fiscalização financeira e orçamentária desta casa a fim de responder aos anseios da população quanto aos nossos trabalhos legislativos afinal para isso que fomos eleitos somos servidores públicos a serviço da nossa comunidade mineira e aqui estamos cumprindo o nosso papel da melhor maneira possível cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata encerra os trabalhos e convida a todos para participação logo mais às 15 horas do Assembleia Fiscaliza em que teremos a participação da comissão de fiscalização financeira e orçamentária muito obrigado do Assembleia Fiscaliza e a partir do Assembleia Fiscaliza e a partir do Assembleia Fiscaliza